A professora Isabel Alçada falava do prazer da leitura e o que eu perguntava era, quando verificámos esta mudança tão grande de paradigma e com tudo o que falou até o diretor da Biblioteca de Alexandria, que desafios é que têm hoje as bibliotecas escolares e como é que se forma para este novo mundo digital? Bom, eu vou imitar a Isabel, coisa que não é a primeira vez, como todos aqui sabem, já a imito há muitos anos e agradeço-lhe poder fazer isso. E portanto vou dizer duas ou três palavras antes de responder à sua pergunta que estimo poder responder. Primeiro, naturalmente eu quero dar um abraço à Manuela, enquanto coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares e desejar que a rede tenha futuro. O futuro não sabemos qual é, mas é futuro. E por isso eu desejo que sejam criadas todas as condições, os melhores recursos humanos e físicos para que a rede das bibliotecas escolares continue. No seu propósito maior, fazer leitores, ganhar a emoção e a liberdade que vem de saber ler. Realmente, a mim, há alguns anos, norteia-me esta espécie de credo, aquilo que eu costumo dizer que é um axioma para mim, eu acredito que é melhor ler do que não ler. E que há um bem, uma felicidade, um ganho, um poder que vem dessa capacidade, que não tem paralelo. Depois cada um faz na vida o que pode e o que quer com esse poder, mas tê-lo não tem preço. Isso é um valor absolutamente essencial. E quero, sobretudo, sublinhar aqui que para o fazer, realmente nós contámos com uma rede. E é essa rede que conta. Eu quero mandar um abraço também a todos aqueles que vêm trabalhando e trabalharam e continuam a trabalhar nesta rede. Eu vou mandar um abraço para a Bete, em nome de todas as pessoas que o fizeram, porque não há ninguém aqui que não o conheça. Bom, para além deste agradecimento e deste abraço, realmente há um conjunto de pessoas que trabalharam e que fizeram a rede. Rede é essa que, reparem, não é inocente o nome com que começa o nosso projeto coordenado para Isabel. Lançar a rede é assim que se chama, um termo que, entretanto, se alargou e vem tendo muitíssimo significado, uma polissemia fantástica, mas é lançar a rede. Foi isso que fizemos em conjunto. E o que, para além do que foi aqui dito, e naturalmente não vou ter falsas modéstias, eu também quero dizer que faço parte da rede e gosto muito que me digam isso e agradeço-vos muito, mas a rede é o conjunto das pessoas que trabalharam e se esforçaram e tinham experiência e se formaram, que fizeram parcerias e que colaboraram e que foram acreditando exatamente que se fazia melhor no nosso país, para a educação e para o próprio país, tendo bibliotecas, com a inspiração que nos vem das públicas e com a inspiração que também nos vem das escolares. Mas não só, porque de facto, e eu tenho que recorrer aqui, até porque estou um bocado emocionada, à minha big data, que é este pequeno manuscrito, como sempre faço e é uma maneira de ser, usar aqui meia dúzia de adjetivos, nem sei se são adjetivos, meia dúzia de ideias, que acho que resumem o que nós andámos para aqui chegar, porque é disso que finalmente se trata o que estamos aqui a fazer e fizemos-lo em conjunto. Dizer-vos que foi certíssimo e foi vitorioso esta aventura desde logo chamada Lançar a Rede, porque o que finalmente fizemos foi essa rede. Começou com o relatório, foi por aí fora, não vale a pena agora nomear isso, não tenho tempo e já outros falaram disso. Foi extraordinário que tivéssemos percebido que a formação era condição sine qua non. Foi extraordinário e conseguimos. Foi maravilhoso contar com a colaboração dos coordenadores interconselhios, a que sentimentalmente chamamos Andorinhas. Foi conseguir que a 5 de Outubro, que não era na 5 de Outubro, era num palacete decadente, onde funcionou muitos anos o gabinete da rede das bibliotecas escolares, não tivesse tão afastada do terreno e tivesse uma extraordinária mediação conseguida, feita por essas Andorinhas. Foi incrível, para mim incrível, que um conjunto de governantes e de serviços apoiasse sempre as bibliotecas escolares. Eu acho que tenho muita vontade a dizer isso, porque eu não sou uma pessoa muito dócil, eu não sou uma pessoa que aceite logo todas as ideias. Mas eu tenho que reconhecer que algum do mérito, muito do mérito do feito, é porque nós tivemos realmente um punhado de governantes e os serviços do Ministério da Educação que nos acompanhou e que nos estimulou. Devo dizer, primeiro professor Guilherme de Oliveira Martins, antes até de começarmos, que Mila Têmpora, nos idos de março, disse no Parlamento que tínhamos que ter bibliotecas e que depois sempre disse, com a humildade e a sabedoria que lhe reconhecemos, que é uma vergonha entrar numa biblioteca, é entrar numa escola que não tenha uma biblioteca. É uma vergonha. E isto chega como slogan. Depois, ainda tivemos um fabuloso amigo de palavra chamado Plano Nacional de Leitura. E o plano é a Isabel, é o Fernando, e é todas as pessoas, o Fernando Pinto Amaral, e todas as pessoas que lá trabalham. Porque realmente é um amigo de palavra e querem melhor que um amigo de palavra. E nós fomos muito parceiros, e eu também estou à vontade para dizer isso, porque não digo hoje, sempre defendi esta amizade. E eu sou muito grata aos meus amigos. Foi fabuloso? É fabuloso. Depois, porque isto não se fez sem parcerias, sem cooperação, sem colaboração, sem voluntariado, sem tudo isso, extraordinariamente recompensador. Foram as universidades, está aqui a Ana Azevedo, foi a primeira colaboradora em termos académicos entre a formação de uma universidade connosco, e depois foi por aí fora, por N universidades, N centros de formação, nacionais, estrangeiros, etc, etc. Muitíssimo recompensador. Termino só dizendo que, para mim próprio e para nós, não houve vilões e malvados nesta história. Houve, claro. Há histórias boas sem vilões e malvados. Mas como dos fracos não reza a história, e nós estamos em festa desses, naturalmente não vou falar. E vou-lhe dizer que, assim, que eu continuo a acreditar muito nas bibliotecas, e acredito que elas públicas, privadas, universitárias, aquelas pequeninas bibliotecas que nós vimos aqui, as grandes, as enormes, a Biblioteca de Alexandria, as bibliotecas de todas as nossas utopias, são... O Google, enquanto grande biblioteca, a internet, são condição para a sabedoria. E se são, temos que as estimar, as favorecer, e as desenvolver nas suas condições. Porque, o tempo está a mudar, não é o que diz o Bob Dylan, e, portanto, este tempo de ontem como de hoje, nesta mudança, muda-se, mas há valores que permanecem nessa mudança. Portanto, a questão da leitura, e a questão do conhecimento, e o que vem do liberdade e direito do homem, com esses valores, consegue-se potenciar e exorbitar nas bibliotecas. com... Eu não preciso dizer, porque foi dito antes de mim, como eu nunca na vida saberei dizer, pelo diretor da Biblioteca de Alexandria. Aqueles sete pilares, e outros que, porventura, o mundo nos vá conseguindo ver, seguram exatamente o conhecimento, e a leitura, e as artes, e as letras, e as ciências, em conectividade, em colaboração, recorrendo a recursos digitais, analógicos, e outros que tais, e conseguindo que seja exatamente dessa novidade, e da sua ligação, com aquilo que os clássicos ensinam, que se conseguem melhores bibliotecas. Para terminar, o meu ponto não é como é que são os livros, não é como é que são as bibliotecas, o meu ponto é que é preciso saber ler, saber ler muito bem, ser proprietário da emoção que ler nos traz, em particular na literatura, que não se confunde com ler, ser proprietário da emoção que vem das ciências, das artes e das letras, e de que as bibliotecas continuam a ser, se souberem usar todas as tecnologias do passado, do presente, e das bondades e maldades que o futuro nos há de trazer, tudo aquilo que elas têm para nos dar. eu, pelo meu lado, não desisto. É só isso. Muito obrigada a todos. E a doutora Teresa Calçada falava de mudança, e eu recordei-me de uma frase que ouvi muito recentemente, e que resume muito o que é a nossa escola, que é, temos uma escola do século XIX, com professores do século XX, e com alunos do século XXI. E era isso que eu também ia perguntar ao professor Guilherme de Oliveira Martins, estes desafios, de facto, que se colocam, e como é que a rede de bibliotecas escolares pode responder a estes desafios? Bom, eu já não tenho tempo, porque dei aqui as orientações à Bárbara, e porque o nosso programa tem que continuar. Não é bem assim o que a Bárbara está a dizer da escola do século XIX, dos professores do século XX, dos alunos do século XXI. A grande questão é sempre esta. Nós não podemos responder aos anseios dos nossos filhos ou netos com as ambições e as audácias dos nossos avós. Essa é que é a grande questão. E por isso temos aqui muito para trabalhar. Primeira nota, não é por acaso que lá fora está uma carrinha das bibliotecas itinerantes para recordar um caminho, para recordar uma memória do tempo em que havia uma distribuição muito desigual relativamente ao que era a presença do livro junto das pessoas. O Dr. Azevedo Rodrigão costumava dizer quando as pessoas não vão à biblioteca, o livro tem que ir até às pessoas. Ora, um dia, ali no 24 de julho, estávamos nós a conceber as novas escolas, porque estávamos todos os anos, precisávamos de construir escolas, e porque a população escolar estava a aumentar, ao contrário do que hoje acontece. E eu, a certa altura, perguntei, bom, e as bibliotecas olharam para mim? Olharam para mim? Então, bibliotecas, mas isso não há. E a frase que a Teresa Calçado há pouco disse, é uma vergonha entrar numa escola que não tem uma biblioteca, pois vai, e eu disse, é uma vergonha entrar numa escola que não tem biblioteca, temos que fazer bibliotecas, e para isso é indispensável pegarmos da experiência extraordinária que está a ser feita na rede de leitura pública. E foi por isso que, em termos de sinergia, nós fomos buscar o melhor da rede de leitura pública. Na rede de leitura pública, pedimos à Isabel, pedimos à Teresa, roubámos a Teresa à rede de leitura pública, e nessa reunião que a Isabel aqui recordou, nós uma coisa é que dissemos, não queremos que as bibliotecas tenham acordo, lembra-se dessa frase. Os aquários eram a tal separação de vidro relativamente ao livro. Ora, nesse sentido, conceber a biblioteca como o coração da escola foi algo extraordinariamente importante, mas havia um trabalhão para fazer. Um trabalhão, porque tudo estava para fazer. Tudo neste sentido, porque o professor Marcelo Guilho recordou-nos aqui o que eram as bibliotecas dos liceus nacionais. Bom, pois, mas a partir do momento em que tivemos a explosão da população escolar, dos anos 70 e 80, não, isso não havia. E, portanto, nem sequer tínhamos o contínuo ou contínuo que ia lá com a chave atrás da rede, era da rede, nós dizíamos o aquário, porque, de facto, o aquário era mais atual. E tínhamos a certeza que as pessoas em que acreditámos eram as pessoas certas e foram as pessoas certas. Porquê? Porque é verdade que no plano político houve uma grande continuidade. continuidade, mas esta continuidade nada seria se não houvesse uma enorme determinação no trabalho do dia-a-dia. Esse trabalho permanente, esse trabalho de formiguinha, que foi indispensável e só relativamente a isso, é que, naturalmente, nós podemos dizer que, ao fim de 20 anos, estamos em condições de continuar, mas de continuar com algo de extraordinário. E as formiguinhas estão aqui, e as formiguinhas estão em todo o país, e as formiguinhas... E dão continuidade, justamente, àquilo que era uma ideia de ir ao encontro das pessoas com os livros. Há pouco, a minha querida amiga Lídia Jorge, a recordava as suas angústias, as suas... Eu devo lembrar o seguinte, nós lançámos a rede, como rede, das bibliotecas escolares, mas, simultaneamente, pusemos os professores escritores a circular nas escolas. Isso foi absolutamente extraordinário, porque foi a forma, e, Sr. Secretário de Estado, isto é uma ideia que talvez convenha retomar, retomar, pôr os professores escritores e artistas Nós temos testemunhos extraordinários, extraordinários, da presença dos escritores, da presença dos artistas, da presença dos criadores nas escolas como momentos mágicos, momentos que mudaram, e mudaram momentos que marcaram. Eu nunca esqueço, nunca esqueço que o meu bibliotecário preferido, o bibliotecário do meu liceu, chamava-se Rómo de Carvalho. E nós não tínhamos... E as portas das estantes para o Dr. Rómo de Carvalho não tinham chaves e não estavam fechadas. E isto é extraordinariamente importante. Há pouco, o professor Marcelo Grilo recordou o Alberto Mangel, que ele lemos aqui à tarde, mas, sobretudo, meus queridos amigos, esta coisa de ler o livro da primeira à última linha, leiam o último livro do Mangel, que ele hoje vai apresentar, que é justamente, justamente, sobre a importância das bibliotecas. Está aqui o professor Eduardo Lourenço, mestre de todos nós, discípulo de Montenho. O professor Montenho era um leitor diurno. O Mangel diz que é um leitor noturno. Não importa. O que importa é ser sempre leitor. Bom, eu acho que nos portámos muito bem, porque é 1h20. E eu penso que foi muito rico e muito importante o que ouvimos, porque refletimos não só sobre o passado da rede das bibliotecas escolares, como também do presente e do que pode vir a ser o futuro desta mesma rede. Muito obrigada a todos e até à próxima.